Música A Alerj, em parceria com o Conselho Pan-Americano do Brasil, realizou o primeiro Fórum do Comércio Exterior e Inovação Brasil-África, com o objetivo de aumentar a parceria e promover a inovação entre o continente africano e o Brasil. A ideia é fazer com que a relação entre países se fortaleça para ajudar a economia com a geração de emprego e renda. A Assembleia Legislativa e o Governo do Estado do Rio apoiam a integração entre diferentes setores da economia, como associações e federações do comércio, da indústria e universidades, a fim de criar oportunidades para uma parceria positiva entre o Brasil e os países da África. A gente, de forma estratégica, não por acaso, decidimos fazer esse evento aqui justamente porque dentro dessa casa a gente poderia ser como uma caixa de ressonância para o resto do Brasil, para justamente construir essas oportunidades com o continente, com a diáspora e com o Brasil. O governo sempre é indutor do desenvolvimento econômico. O desenvolvimento econômico passa, obviamente, pela iniciativa privada, mas passa estrategicamente pelo governo. Então você citou aqui as universidades, você citou aqui as nossas agências de comércio, Então acho que é fundamental, principalmente, ter em vista a dívida que o Brasil e o mundo têm, principalmente com a África, das nossas relações, de tudo que a gente conhece historicamente, dos desafios que se enquadram nesse momento, e dizer que é muito bem-vindo essa relação com a África porque hoje a China é uma das centralidades econômicas do mundo, os Estados Unidos já estão há muito tempo nesse jogo, e a África e o Brasil têm tudo a ver nessa relação, que é uma relação desse século, do século XXI. Outra questão relevante é o incentivo à exportação e importação para o continente africano, fortalecendo investidores, compradores, empreendedores e fornecedores e buscando a geração de empregos e renda nos países envolvidos. O Brasil vai poder também ajudar a África com a produção de conhecimento, de inovação e tecnologia a partir do nosso país. A troca é sempre enriquecedora para ambos os lados e com certeza abrirá leques para o emprego, para melhor pensar a educação, para entrar nesse mercado juntos, que é esse de inovação e de tecnologia. É uma veia de mão dupla, a gente vive hoje um mundo globalizado, e nesse mundo globalizado é fundamental essa relação comercial, essa relação de troca de tecnologia, de informações, porque efetivamente a maior política pública que a gente pode promover é exatamente a geração de emprego, porque a gente fala muito sobre saúde, sobre educação, sobre infraestrutura, mas tudo isso nasce exatamente da economia. O Brasil é o segundo maior país em número de afrodescendentes, só fica atrás da Nigéria. O primeiro encontro do fórum também apontou a necessidade de intercâmbio na área de estudos e pesquisa universitários, além do desenvolvimento de tecnologia para pequenos e médios produtores. A gente tem uma grande preocupação de reativar essas colaborações, essa conexão. Não é por acaso, o Brasil é o maior país da diáspora africana, então o Conselho Pan-Africano tem essa posição de protagonismo e de missão e dever nesse momento, de ser esse grande conector para essas oportunidades dentro da área de comércio exterior, inovação, economia criativa, educação e tudo mais. Juntos Brasil e África tem potencial para construir soluções inovadoras, tanto na área de tecnologia, também agrícola e em qualquer setor para a economia. Não podemos deixar que só os países que historicamente comandaram toda a economia mundial façam isso conosco novamente. Porque também nos países latinos e nos países africanos, a África também pode, sempre pôde e sempre teve como produzir.